Oi minha gente, vamos pra mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus, um domingão super ensolarado, calorento, com muvuca de eleição. Almoçamos aí, vamos já já votar. Agora nós vamos lá na casa de Ná e ver a Ayla, que eu ia lá e ainda não tinha ido, por conta que Leônidas pegou gripe, nós pegamos gripe, aí a gente evitou ir, né? Aí graças a Deus estamos melhor, melhor, nós melhoramos, né, graças a Deus. Aí Leônidas, vamos levar, mas segurá-lo, porque ele fica querendo, tá beijando, abraçando, aí a gente não vai deixar, né? Por enquanto ele faz ensaio, agora nem olha. Aí a gente almoçou e vai lá agora. Aqui minha gente, é clima de política, aí cada um, olha, já tá se preparando pra ir votar. Vai ver a Ayla. Vai ver a Ayla, não, Ayla. Bora conhecer a Ayla, levar o presente dela, olha, pra tu entregar. Minha gente, ele não quer sair mais do Isael, não. E aí chamando Isael, Isael, não deixa Isael almoçar, não deixa Isael fazer nada. Olha, não quer nem Alain. Vai botar papai, vai. Vamos ver a Ayla, vamos ver o presente. Olha, não quer sair do Isael, não. Tá, dá bem a Ayla, vai. Vamos ver a Ayla. Olha, nós vamos deixar você martirizar o Tia Cid um dia pra nós dormir, viu? Pra ele já ir treinando. Nenê. Pra ele já ir treinando uma noite sem soler. Vamos ver, Ayla, vem. Uma noite sem soler. Bora, vai, vai. Vem, vem. Vem. Ah, Isael. Quando Isael estava pensando... Isael já estava pensando, né? Que Dória, quando for crescendo, ela vai deixando um pouquinho o apego, né? Olha, pai. De Dória já ir deixando um pouquinho, aí Léodas vai colar agora. Cadê o Isael? Isael nunca vai ficar sem criança. Aceitou, olha. Bora lá. Pô, preferirizar rir do que eu, olha. Bora ver a Ayla, bora. Eu dou moto, dou soprador, dou moto. Serra tudo. Ela libera tudo, é equipamento, moto, serra, tudo. Fica com medo. Olha. Vai, Isael. Olha, Isael. Nós vamos lá pra depois ir voltar e se livrar, viu? Vamos lá. Minha gente, olha quem está dormindo e rindo aqui. Olha que coisa gostosa. Que tanto cabelo de dia, ainda na testa. Olha, assim. Olha, mãe. Olha, Jacarela. Só de longe pode olhar, viu? Olha, vai ter no beijo. Lari está aqui já. Então, Lari, a gente fica só babando, né? Olha, Lari, uma lembrancinha para ela. Olha, é neném, mãe. Está aí vendo? Quando ela estiver maiorzinha, você beija ela. Mande um beijo daqui, mande. Agora é pra segurar o meu filho, olha. Não é? Fio que gostosa. Que delícia, mãe. Oi, neném. Oi, neném. Que delícia. Olha, está bem satisfeita. A carma vinha fechada, dormindo. Olha, nós não queríamos trazer lá ondas, porque já sabe, olha. Já quer agarrá-la, já é. Quer dar bem. Espia, já é doido pra pegar, Lari. Diga, eu sou carinhoso. É, dormindo e rindo. Ai, que dia. Meu Deus. E a gente veio tão grande nas fotos, né? Lari, quando eles são assim, pequenininhos. Olha, já tirou as filhas dela e tá ela segurando. Ai, Jesus. Nenê, não pode não. Já visitei, minha gente. Vocês viram que coisinha mais linda. Ai, meu Deus do céu. Como dá uma saudade deles desse tamanho, de deitar, de segurar. E é difícil, eu entendo. Entendo a reação de Léondas em querer estar beijando, porque a gente fica querendo estar cheirando eles desse tamanho. Né, amor? Eu entendo a reação de Léondas de querer estar cheirando lá, porque a gente fica querendo estar cheirando eles desse tamanho, né? Sentindo eles. Léondas já pegou o grito do outro menino e passou pra nós. Foi. Aí nós não botamos ele pra cheirar a menina, modo não passar pra menininha também, né? Tem que ter todo o cuidado. Tem que evitar, né? E é só o ouro. Isso mesmo. E é isso, minha gente. E vocês também viram, né? Já falando aqui no vídeo, vocês viram também aí o vídeo de Jean, né? Que ele deu a notícia aí de Lília. E a gente não tem nem o que falar, né? É só dizer que Deus sabe de todas as coisas e quando for no tempo certo, tudo vai acontecer. Sei que vocês comemoraram junto com a gente, né? Tiveram a mesma felicidade de nós em saber, mas é assim mesmo. Tudo no tempo de Deus. Aí vamos nos organizar agora pra ir voltar. Eita, que sol quente. Conor lá do outro lado, sem nenhuma sombra. Pois é. Mostrar um pouquinho pra vocês. E, minha gente, acabamos de chegar em casa. Até me esqueci de mostrar pra vocês lá. Tá um só kit, a gente não tem uma sombra direito pra edificar, né, amor? Aí não tem nem como tá compartilhando nada. Mas mais tarde eu compartilhar aqui pra vocês alguma coisa. Já voltamos. Até Leandas viu como é que se volta, não foi, amor, hoje? Leandas já aprendeu a votar, já. Aí vim pra casa pra ajeitar ele, pra cochilar. E tirar a sonequinha dele, né? Mamãe. Olha, minha gente, por ali já está, olha. Multidões amarelas. Já são três horas da tarde. Já é a hora que o pessoal gosta de voltar, que o sol tá frio. Que ficam ali reunido, olha. Vim de baixo tá aqui que pede de castanhola. Ficou antuídeo de gente. Aí tô aqui em casa. Ver se Leandas dorme. Não dormiu ainda. Tá sim. Meu lucro aqui já está todo desajeitado. Eu sinto, já tá trânsito que eu tava... A mamãe tá no Leandas, usando minha sandália que ganhei de aniversário. Leandas tá aqui em Mahalã. Boca. Cadê a boca? Boca. Cadê a boca? Céuleia. Ouvido, orelha. Cadê a testa de Leandas? Teta. Cadê a testa? Onde é a testa? Teta. 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 Você sabe. Cadê a boca? Cadê o nariz? Nariz. Quer fazer não? Só porque eu tô gravando. Boca. Ai, Jesus. Meu Deus. E, minha gente, por aqui. Já anoiteceu. Estou aqui tentando fazer algo pra comer. Vou fazer só um macarrãozinho mesmo. Pra gente jantar. Ela tá lá em cima com o Leandas. A zoada aqui já acabou. Acabou assim mais ou menos, né? Aí... Estão ainda finalizando as contagens de voltas. Mas, enfim. Tô aqui fazendo macarrãozinho, ó. Como eu disse. Vou preparar aqui só o macarrãozinho pra nós comer, que não tem nada assim feito hoje, nem pronto. E a gente também não pediu lanche, não, hoje. Aí, vou cuidar aqui. Por aqui. Jantamos. Louça lavada. Deixei até já feijão aqui de molho pra... Pra amanhã botar no fogo. Cozinha nada de limpar hoje. Tá tão sujo. A Leandas só jogou comida no chão. Vou agora dar banho nele. Tá ali mais a lã. E, minha gente, já dei banho em Leandas. Fui levar as roupas pra deixar lá embaixo já pra lavar amanhã. Tava aqui juntando roupa, lixo. Aí, Leandas tá, tem mais o pai. E eu vou ajeitar pra... Ajeitar aí pra dormir e tomar um bode também. Eu tô bêbada de sono. Eu vou dormir também. E é isso, minha gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Hoje nem tinha muito o que compartilhar pra vocês. Porque, em questão de coisa de política, eu não gosto de tá me envolvendo muito, não. Assim, sempre eu vou. Às vezes eu fico lá olhando um pouquinho. Me enturma um pouquinho lá com o pessoal, assim, pra ver. Né, quem fica vendo. Mas, hoje, tava um sol, um calor. Aí, vim pra casa, aí coloquei Leandas pra dormir. Aí, nem fui pra lá. Fiquei olhando daqui de casa mesmo. Eita, mas tá sujo. Ai. Essa poltrona de Leandas, de novo, tem que mandar lavar e colocar uma manta. Porque é perdido. Aí, nem tive o que compartilhar muito, assim, pra vocês hoje. Porque a gente foi pro almoço. Depois fomos visitar a Álva, né? Conhecer ela pessoalmente. Que a gente só tava vendo, assim, por foto e por vídeo. Aí, a gente foi lá. Vocês viram a reação de Leandas. Querem estar em cima beijando a Álva. Ele é assim com toda criança, minha gente. Toda criança. Ele ama demais, assim. Ele é muito carinhoso. Ele quer estar abraçando, tá dando beijo. Ele é muito carinhoso, Leandas. Aí, depois do almoço, a gente foi ver ela. Aí, fomos voltar. Aí, vim pra casa. Coloquei Leandas pra dormir. Leandas dormiu. Aí, fiquei aqui na varanda, sentada de tarde. O dia veio pra aqui também. Aí, fico olhando daqui. E a lã. E pronto. Agora, de noite, fui fazer alguma coisa pra nós jantar. Que não pedimos lanche hoje. E dei banho lá, Leandas. Fui. Ajeitar ali uma roupa. É assim. Tô aqui, beba de sono. E é isso, minha gente. Esse foi o dia de hoje. E... Muito obrigada a quem acompanhou mais um vídeo. Fiquei com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Fiquei com Deus.